Alô, amantes do futebol! Eu sou o Mestre Muja! E eu sou o João Marcos! É, estamos chegando com o Estação Esporte Show, aqui na TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste, né, João Marcos? Isso, pra trazer pra você aquela notícia do esporte maior, aquela notícia diferenciada pra todos vocês. A nossa estreia será nesta quinta-feira, dia 30, aqui na TV SB Notícia, uma da tarde até as duas da tarde, com um programa diferenciado, esse programa que o nosso carro-chefe é o futebol amador, o futebol amador de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa e toda a nossa região. Estamos chegando com a Estação Esporte Show, né, João Marcos? Isso, Mestre, estamos chegando e estamos convidando você que acompanhou a gente, que não perca que vai ter aquelas notícias diferenciadas do esporte. Beleza! Aguardo você nesta quinta-feira, grande estreia do Estação Esporte Show, aqui na TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste. Alô, amantes do futebol! Estamos chegando, hein!